Os quatro primeiros meses de 2021 foram mais letais em números de mortes em decorrência da Covid-19 no Brasil que todo o ano de 2020. Mas o pior pode ainda não ter passado. E neste vídeo você vai entender por que especialistas alertam para uma terceira onda de Covid no país. Após mais de um ano de uma pandemia fora de controle, o Brasil ainda vive um momento incerto em relação ao rumo da doença. Os primeiros meses deste ano foram os mais dramáticos desde o início da pandemia. Até o fim de abril, o país já tinha registrado mais de 200 mil mortes. Em todo o ano de 2020, foram 194.949 vidas perdidas. No auge do caos, registrado entre março e abril, o Brasil bateu recordes diários de novos casos e mortes, levando o sistema de saúde em diversos estados ao colapso. Para conter o avanço do vírus e atenuar a crise sanitária, estados e municípios adotaram medidas rígidas de isolamento social. Porém, passado esse momento crítico em que os índices epidemiológicos apresentaram uma leve melhora, houve um novo relaxamento com a reabertura de comércio em escolas. E com o retorno das pessoas às ruas, o coronavírus também volta a circular livremente. E é aí que mora o perigo. Embora as curvas epidêmicas tenham apresentado leve queda, os números de mortes e novas contaminações permanecem muito altos no país. Cenário que faz especialistas de saúde projetarem que uma terceira onda de contaminação e mortes pela Covid-19 pode estar a caminho. O Brasil, de uma forma geral, é um momento de muita preocupação, porque você passou pelo abril mais crítico de toda a epidemia, né? E agora nós estamos com aquela sensação de que o pior já passou, de que realmente os meses anteriores foram muito difíceis, mas que agora nós temos a vacinação caminhando e que com isso a epidemia está resolvida, né? Então, seria mais ou menos uma repetição dos equívocos cometidos pela população brasileira. A partir de novembro de 2020, quando todo mundo, inclusive, foi para o primeiro turno, segundo turno das eleições, e aí já emendou com o Natal e o Novo e deu no que deu, né? Então, acho que, infelizmente, esse é um momento muito difícil, né? Que a gente estava numa situação delicada, né? No caso nacional do Brasil, se você olhar com mais calma a curva, você vai perceber que em momento nenhum o Brasil conseguiu puxar a curva para patamares considerados baixos e manter esses considerados valores baixos por três, quatro, cinco, seis semanas seguidas, né? O que o Brasil fez foi como se tivesse ficado em um tobogã, né? Ele não chegou a fazer a ondulação, ele chegou a... Ou melhor, ele não chegou a completar a onda, ele chegou a fazer o efeito tobogã, né? Que ele sobe, desce e chegou a um pico máximo, né? Até então, da epidemia agora em abril, né? É realmente um momento muito preocupante e nós temos algumas cidades já do Brasil, como, por exemplo, Manaus, Porto Velho, Boa Vista e Roraima e tantas outras metrópoles brasileiras que já estão dando sinais sugestivos, né? De retomada da segunda onda, né? Recrudescimento da segunda onda ou, de acordo com outras classificações, na terceira onda, né? A terceira onda depende, basicamente, de um vírus circulante num nível alto de circulação, encontrando uma população ainda suscetível. Com isso, você junta os dois fatores primordiais para uma infecção, que é um vírus, um agente infeccioso e um hospedeiro susceptível, ainda sem imunidade. Então, isso serve para qualquer vírus. O descontrole e os rumos incertos da pandemia no Brasil têm relação direta com a condução da crise sanitária até aqui. A falta de ações coordenadas em âmbito nacional, desde o início, a demora para começar a vacinar a população. E a forma lenta como o processo de imunização tem se desenvolvido, segundo especialistas, deixa o país vulnerável a outra avalanche de casos. O país atrasou a se mexer para vacinar. Agora está correndo atrás, mas o prejuízo já aconteceu. E nós estamos numa fila, e temos que respeitar essa fila. Quem entrou na fila primeiro para adquirir as vacinas, saiu na frente. Nossa população é muito grande, é enorme. Então, para você atingir uma massa de 60%, 70%, 80% das pessoas vacinadas, demora. Então, nada leva a crer que em 30, 60 dias, essa imunização vai atingir esses níveis, que seriam níveis potencialmente protetores. Tem se acelerado, tem se procurado aumentar a produção, a importação, mas dentro de um ritmo que não atende à necessidade de se evitar uma terceira onda. Eu vejo o Brasil como um país, como um paciente doente, né? E ele está internado dentro de um ambiente hospitalar desfavorável, né? Onde a gestão da epidemia, ela tem cada vez nos mostrado o quão ineficaz, o quão ineficiente ela tem sido ao longo desses meses que nós temos enfrentado a epidemia, e contado mortos e mais mortos, né? Nós já estamos nos aproximando do meio milhão de mortos conhecidos, né? Dos notificados, porque nós certamente temos outras dezenas de milhares de mortes subnotificadas. Infelizmente, o que falta no Brasil, o que faltava no Brasil, o que faltou no Brasil, o que continua faltando no Brasil, o que pode continuar faltando, é gestão eficaz da epidemia. A mutação do vírus é outro fator que tem elevado o risco de uma nova onda. Atualmente, pelo menos quatro variantes têm causado preocupação à comunidade científica internacional. Uma delas, a P1, tem origem no Brasil. As outras cepas são do Reino Unido, da África do Sul, e a mais recente descoberta na Índia. A variação indiana tem sido classificada pela Organização Mundial da Saúde como uma ameaça global, pelo alto poder de contágio. O que é mais importante, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista epidemiológico, é termos atenção com esse novo aumento do número de casos em um cenário que nós já temos uma variante amplamente disseminada pelo Brasil, que é uma variante de preocupação, a chamada P1, e neste momento nós estamos vendo a Índia sucumbir na pior de suas crises sanitárias registradas nos últimos anos em função de uma nova variante. Nós estamos falando mais da P1, estamos falando de uma variante, inclusive, que também tem suspeitas de anular, ou pelo menos minimizar o efeito das vacinas contra a Covid-19. Países que conseguiram controlar a propagação do vírus seguiram caminhos opostos ao do Brasil. Reino Unido, Israel e Chile, por exemplo, investiram na vacinação em massa e mantiveram um rígido controle de mobilidade social. Por aqui, a vacinação ainda está restrita aos grupos de risco, que representam um percentual mínimo da população. O que nós temos no Brasil neste momento é um processo de vacinação lento, um processo de vacinação restrito. Esse é o ponto importante, o ponto-chave de toda essa interpretação da vacinação no Brasil, restrito a grupos de risco. O que significa isso na prática? Significa que, ao vacinar grupos de risco, eu estou vacinando apenas uma fração da população, obviamente, a mais vulnerável, a morte e, principalmente, a casos graves de Covid-19, mas eu não consigo cobrir toda a população, especialmente os menores de 60 anos, que, como nós sabemos, é justamente a fração da população que sustenta a circulação do vírus dentro do transporte coletivo, nos locais de trabalho, nos locais de lazer, de alimentação e tantos outros espaços em que o novo coronavírus circula. Portanto, é por esse motivo que a vacinação de grupos de risco em curso no Brasil, quase seis meses, sete meses após o início da vacinação em outros países do planeta, ela se torna mais um problema do que uma solução para um país do tamanho do Brasil. Prever um cenário dentro de uma pandemia é sempre incerto. Há mais perguntas do que respostas. Mas, caso o Brasil passe por uma nova onda de Covid-19, o nosso sistema de saúde estará mais bem preparado depois de vivenciar a experiência do colapso? Acredito que o colapso, algumas vezes, brutal, que tivemos em alguns locais no início desse ano de 2021, trouxe um aprendizado. Você hoje está muito mais preparado do que no início da pandemia. Amanhã estará mais preparado do que hoje. Então, nós temos, realmente, um aprendizado que nos ajudará a enfrentar um eventual terceiro ano. Só que, tem um porém. Nós ainda não avançamos muito na cura, na melhor resposta clínica, no melhor tratamento dessa doença. Então, para aquelas pessoas que vão para o CTI, a mortalidade é altíssima. Não adianta ter o CTI. É preciso das pessoas irem para o CTI, mas depois irem para casa. E essa fórmula de tratamento ainda é muito ruim. O tratamento avançou um pouco, depois estancou. Existem muito mais dúvidas do que respostas. Perguntas do que respostas. Então, você quer ir para um CTI, mesmo que o leite esteja lá liberado, sabendo que se você estiver no CTI e foi entubado, a sua chance de óbito chega a 70%, 80%? Então, essa é uma reflexão que tem que ser feita também. Outro ponto de alerta que vem se desenhando na evolução da pandemia ao longo dos últimos meses é o perfil dos infectados. Com a maioria da população idosa já vacinada, agora são os mais jovens que estão sendo internados e morrendo de Covid-19. O que eu acho que vai ter de diferente, eventualmente, numa terceira onda, segunda onda, como quiserem chamar, é a mudança no perfil de mortalidade. Provavelmente, nós teremos uma quantidade menor de indivíduos com mais de 60 anos, com 60 anos ou mais, e uma quantidade significativamente maior de indivíduos com menos de 60 anos. E o motivo é simples. Boa parte das pessoas, eu diria que mais de 80%, 90% das pessoas com mais de 60 anos no Brasil, hoje, independente do município, já estão vacinadas contra Covid-19. Só que, mais uma vez, é uma pequena fração da população, e nós sabemos que não é essa fração da população que sustenta a circulação viral. São justamente os indivíduos menores de 60 anos que fazem o vírus circular pela cidade, pelo campo e por outros ambientes em que, infelizmente, o vírus consegue fazer essa disseminação muitas vezes descontrolável. Não é hora de relaxar. A pandemia permanece fora de controle. Faça sua parte, use máscara, pratique o distanciamento social e, se puder, fique em casa. Vislumbrar dias melhores depende de ações públicas, mas cada um pode e deve fazer sua parte. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.